Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, a partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1000, olha, edição 2007 de hoje. Quinta-feira 21, não, edição 2006 de hoje, quinta-feira 21 de junho de 2012, vamos lá, chefe. Direitos iguais para casais homossexuais, exército de sim para gays. Na sessão do dia D, a cara da riqueza, você vai saber a respeito de Rodrigo Santana. Na sessão do dia D, mais 20, Dilma quer acordar o mundo. Viúvas de aposentados vão receber menos do IRS. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias. Sérgio, justifique com algumas notícias e proteja o que eu sei que concorda. Hoje tem que ser o meu 5 da promoção ótica do dia do seu jornal o dia, promoção ótica do dia do seu jornal o dia. Juntando sete seus, mais em quatro e noventa você receberá uma armação. Ainda não é tempo de começar, pelo menos tem cartela bônus. E hoje tem que ser o meu 5 das chicas da promoção por cintas de seus jornal o dia. Ok? E não se esqueça que, ah, é quarto e o seu que está na primeira página de o dia, de hoje. Com mais nove e noventa você troca pelo livro da semana. E o livro da semana é O Poder. E o jornal Antelolim começa, ah, não se esqueça que hoje tem que adiantar. Estas e outras notícias de capa de um ano mais, o Jornal André Luiz já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia... Estado Um homem tinha acabado de fazer um exame. O médico manda ele esperar na sala. Chega a sala e fala ao homem, Hum, seu estado não é muito bom não. E o homem fala, Oh, não fala assim do marido não, hein. As notícias, por favor. Team. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal diz o dia, notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Direitos iguais para casais homossexuais. Exército diz sim para gays. Exclusivo. Em nota enviada a O Dia, O exército informou a pós-major tornar pública a sua união com outro homem que não discrimina qualquer de seus integrantes em ração de raça, credo ou orientação sexual. Detalhes na página 29 de O Dia. Na sessão ataque, nas páginas 34 e 35, a advogada de Ronaldinho Gaúcho de bocha do Flamengo. Na página 23 da sessão economia, o salário mínimo sobe para R$ 667,75 ano que vem e aumenta as aposentadorias. Nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro, patrulhamento para Rio mais 20 e acaba com a área de Cracolândia no centro e zona sul. Patrulhamento para Rio mais 20 e acaba com a área de Cracolândia no centro e zona sul. Detalhes nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro. Na página 21, viúvas de aposentados vão receber menos do INSS. Regra limita benefício a 50% valor salário médio de contribuição do companheiro. No caderno automania, conheça os carros que não poluem o ar, como o Twizy e brilham na Rio mais 20. Na sessão de AD, a cara da riqueza. Sucesso no zona total, Rodrigo Santana vai multiplicar a pedinte a Deraide. Detalhes nas páginas 44 e 45 da sessão de AD. Aí na sessão de AD, na página 51, na coluna de Regina Rito, quem vai matar Max? Cinco são suspeitos. Na sessão Rio mais 20, Dilma quer acordar o mundo. Dilma Rousseff entre ministros, Isabela Teixeira do Meio Ambiente e Antônio Patriota das Reações de Teioes durante a abertura oficial da Rio mais 20. O secretário-geral da ONU admitiu frustração com o documento final. A presidenta brasileira cobrou ousadia no combate à fome e disse que o encontro simboliza a vontade de mobilização do planeta. No centro, pelo menos 20 mil, segundo a PM, protestaram contra os 120 líderes mundiais reunidos no Rio Centro. Detalhes entre as páginas 3 e 7 do seu jornal do dia. Pastor evangélico de 75 anos viola a criança de 9 anos. As autoridades ocultam o nome do pastor estuprador. Apenas identificam com as iniciais N-R-F-R-F Desculpa, N-R-F-F Uruguai. De acordo com notícias de Cristianos, o pastor 75 anos, cujo nome as autoridades forneceram apenas as iniciais N-R-F-F, dava comida e ajuda piedosa para as famílias pobres no Uruguai e aproveitando a humildade e necessidade da família de sua vítima, conseguiu enganar a mãe para deixá-la sozinha com ele. Um escrupuloso pastor ofereceu a sabedoria, esperança e fidelidade a Deus, mas, na verdade, cometia abusos desonestos com a menina. Depois de vários visitos, o pastor, a vítima, começou a ter graves alterações na sua personalidade e a mãe até encontrou pelos pubianos na sua roupa íntima. Por isso que o degenerado pastor foi denunciado as autoridades. Agora, este pedófilo está atrás das graças, acusado de atentado violento ao pudor. Não posso deixar de ver as semelhanças entre os pais católicos, pederastas e evangélicos, pastores pedófilos. O mesmo modo de operar, as mesmas degenerações, razão pela qual eu insisto que eles são o mesmo cachorro, mas com uma colheira diferente. Última hora, maciços protestos contra o Vaticano para distribuição imediata, 15 de abril de 2011. O Vaticano, golpeado por processo maciço de abuso sexual, assassinatos e exportação infantil, por parte dos órfãos de Quebec. Milhares de órfãos de Quebec, abusados por freias e irmãos cristãos, buscam justiça para os crimes cometidos entre 1940 e 1960. Vai às ordens católicas envolvidas. Washington, D.C., 15 de abril de 2011. O bem documentado, mas agora quase esquecido, o escândalo dos órfãos duplices, é reconhecido como o maior caso envolvendo instituições juvenis para o abuso físico e sexual, tortura e assassinato e exportação infantil na história recente da Igreja Católica. Existem cerca de 3 mil sobreviventes que, quando crianças, foram indevidamente colocadas em orfanatos ou hospitais psiquiátricos administrados pela Igreja Católica, onde sofreram terríveis abusos por padres, freiras e irmãos cristãos. Agora eles buscam a justiça da Igreja Católica, que até agora tem evitado a responsabilidade por seus crimes. Rod Vienno, mundialmente conhecido como ativista dos órgãos duplices, e o advogado Dr. Jonathan Levy, especialista em direito internacional, apresentou uma queixa à instituição com sede em Roma. A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, chefiada pelo arcebispo João Braz de Aviz, faz parte da cura do Vaticano e que tem a sua própria responsabilidade à conduta das ordens católicas. Ordens católicas acusadas incluem os pequenos franciscanos de Maria, os irmãos de Nossa Senhora de Misericórdia, as freiras Grey, as irmãs da Misericórdia, as irmãs da Providência, as irmãs da Caridade de Quebec, as irmãs do Bom Pastor, as irmãs de Nossa Senhora e a dor dos cristãos. As acusações documentadas incluem o uso de eletrochoque para a condição de crianças, tráfico de crianças, assassinato, abuso sexual, tortura e trabalho forçado. A ação apresenta vários casos representativos de histórias de crimes cometidos sistematicamente na década dos anos 40, anos 50, anos 60, no século passado, até o encerramento da instituição ordenada pelo governo canadense. Muitos crimes produziram benefícios financeiros para as ordens que receberam milhões de dólares do governo canadense e de Quebec por abrigar os supostos órfãos. A denúncia pode ser vista ou baixada em http, dois pontos das barras, tinurl.com, tin, t-i-n-i-y, url.com, barra 3wkh63y, 3wkh63y, ok? 6 é o 6, tá gente? Ok, e os endereços? Um fica em Washington, não, dois ficou, não, um fica em Washington, isso mesmo, o endereço, aliás. Para outras informações, contactar, Dr. J. L. V, PHD, 1629, K, Street, NW, Suite, 300, Washington DC, 2006, USA, Estados Unidos, né? Telefone e fax, 1-202-318-24006, 1-202-318-24006, chambers.brimstoneandcompany.com, chambers.brimstoneandcompany.com, e o www.brimstoneandcompany.com, www.brimstoneandcompany.com, ok? É isso. Ou brimstoneandcompany.com, ok? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Irmã de Angela Bismarck morre com um tiro no peito, e indícios dão conta de que ela foi vítima de crise passional. Uma briga passional terminou com duas pessoas mortas em Piratininga, na região oceânica de Interói, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, dia 15. Uma delas é Angelina Filgueiras dos Santos, irmã de Angela Bismarck. Márcio Luiz Dias Fonseca, capitão de Fragata da Marinha, entrou na casa das mulheres Angelina Filgueiras dos Santos, e a encontrou com o atual namorado. Após uma briga corporal entre os homens, a irmã de Angela Bismarck foi baleada no peito. Em seguida, o namorado atirou contra os maridos de sua companheira. O caso aconteceu por volta das 10 da noite. Márcio Luiz Dias Fonseca, de 48 anos, invadiu a casa de Angelina, de 42 anos, armado. Angelina, que morava na rua 15, estava acompanhada do namorado, Gilmar Wagner Alves Milato, de 40 anos. Em seu deprimento, Gilmar declarou que durante luta corporal entre ele e Márcio se envolviam em luta corporal. Angelina pegou a arma e apontou para o próprio peito, ameaçando se matar, se os dois não parassem de brigar. Em seguida, por não ser atendida, ela teria atirado. Depois disso, Gilmar afirma que correu, pegou a arma e atirou em Márcio. Angelina foi levada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi levado para o IML, Instituto Médico Legal de Tribobó, e reconheceu pelo marido de Angela, o senhor João Plástico Wagner de Moraes. Angelina foi encaminhada ainda com vida para o hospital municipal Mário Monteiro, também em Piratininga, mas não resistiu ao ser imenso e morreu. Márcio morreu na casa da ex-mulher. O namorado de Angelina também foi levado para o hospital Mário Monteiro. Policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar em Niterói estiveram no local e conduziram o Gilmar até a 31ª Delegacia Policial em Itaipu, onde está detido. Angelina Bismarck está confinada por uma fazenda da E.D.E.C.O.R. Sem maiores, o senhor João Plástico Wagner de Moraes esteve no hospital para liberar o corpo da cunhada. De acordo com a assessoria de Angela, Wagner já pediu orientação à produção do reality sobre a maneira de informar ou não o ocorrido da mulher. E agora, a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, A Fazenda. Viviane Arrujo disse que Nicole tem caso com o homem que ataca. o homem casado. O clima entre as duas não está nada misturo. Viviane Arrujo está mesmo em pé de guerra com Nicole Ballos. Depois do quebra pão entre as peoras, Viviane comentou com o Gretchen e o Simão de Sampaio que a modelo tem caso com o homem casado na noite de quarta-feira de às seis. A conversa foi durante o jantar e Viviane revelou que conhece o homem misterioso e que Nicole gosta muito do tempo, porém não fala no assunto porque ele é casado. Desde o primeiro dia do reality, Nicole já havia comentado na sede da Fazenda que tinha problemas com Viviane. quando Viviane era o sangue celeiro e foi para a sede que é inevitável que aconteceu. Aço não discutiu. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho em edição 2006 e fica para o equipe. Fui. e fica para o equipe. Tchau. Obrigado.